Salve família, Luciano do P.A. na Voz, estamos aqui para mais uma reação no canal família Hoje é do som de um amigo meu que tem participação nesse som, o do Colin MC É uma Cypher, Fodop Cypher 2 parte Vugulor, Mano NP, Colin MC, Fundação RGR e Vic MC Produção Tonelada Beats, vamos ver qual é que é desse som família, desse feat Sem mais delongas, fone no ouvido, 3, 2, 1, play Yo, mais um vagabundo que é que quer viver de rap, pega a visão Liguei o modo foda-se, trombei com fundação Que é que os meninos cansou de passar veneno Enquanto os porque é Gozolândia, nós tá tudo se fudendo E o nosso rap segue a mesma vertente Não é porque nós tira a onda que aceitou e tá contente Não, que se pudesse grudar ver se presidente picotava e mostrava Mas quebrada é diferente, João É rap nacional envolvido até o pescoço E se o que tá faltando é lírica, segura é só o esboço É os loucos de mil graus que juntou e se esforçou Coreto que é correto, eu marreto sem papo torto E o Tony é louco, liderou a quadrilha nesse feat Juntou só jogador que destrói em cima do beat Insisti e investi, só papo de visão Pau no gato e sem massagem, foda-se o padrão Quebrada, crime, rotina, na sina, vários se envolvem O moleque não teve opção, pegou num revólver Moleque ligeiro buscando dinheiro porque tá com fome e precisa comer Se usar me colar, a polícia atira alguém, ele vai morrer Do brejão, a rua da lama, vários correndo por grana Bolando esquema, troca moeda por algumas gramas e esquecer dos problemas As mães na quebrada balada, tranca fiado ao desgosto, preso em algema Guerra resulta em matança, quem tá de longe só sente pena E não ajuda, Deus nos aguda Não sei se a situação um dia muda Solução do estado é a morte, da igreja é ser ofertante Dos dois lados fez o bote, sem pinote, só flagrante Pecados expostos, inflação e impostos Meu sonho vive, querendo mudar tudo um dia Os moleque dando fuga de moto Governantes com fogo no voto Dá luxo a poucos, pode a maioria Pastor cobra dizimo, polícia vida dizima Encontro de amigos, alvo fácil pra chacina Playboy paga fiança, depois jato genocida E a parte de 1 em 60, sistema e olhar de cima Somos pó, nossa vida na terra é breve Entupimos a garganta, não nariz do senhor Neves Dinheiro e liberdade se tornaram sinônimos Periféric e ladrão se tornaram parônimos Sou igual, ainda mais na madruga calada e escura Morador forjado, jogado no chiqueiro da viatura De nada vale sua conduta ser pura Se a autoridade vê dinheiro e abre as pernas como puta Somos tirado de loque Na mira da glock, começa o espancamento Não adianta, pede stop E a voz do povo ainda é forte Por um país mais justo Na próxima eleição, faz favor, vote nulo Toneladas, quilos, gramas Gostam muito, SP é o passou Que é o reboco, que é o debulho Não tava voltando de jet com o Pastor Pete Tomamos o enquadro Aqui o documento do carro Tem nada atrasado, o bagulho é roubado Mania fia do Steve Achaque Nos altera o chassi Sendo que é ele que vive alterado com a lousa Sou estúpido de giz Aqui, bandido bom Tem sobrenome estrangeiro Não rouba pouco dinheiro E quando cai, caguete o esquema inteiro Mas nessa cipher não existe delator Só louco compositor Sem medo de funeral Tô bigodando o atual governador Me diz quem que é o senhor Nos aios de Venceslau E a notícia que ocorreu outra chacina No meio tava o cobrador E o entregador de pixa No data-feira não informa que foi polícia Mas isso já é a rotina desse escova de fascista Sou fundação, revolta, revolução Um salve pro Maranhão E que se foda o padrão Favela do sapo De Monte MC Nossa, mano O que é isso? O que sem dúvidas evitaria Sangue coalhando na mercearia Porque a ficha do filho da tia Foi reprovada até na padaria Se nem inicio eu soubesse Um por cento do que eu deveria Com certeza me preveniria Explodindo o prédio da CIA Como eu acordei tarde Acreditei em democracia Vou ver dos ischial Que a previdência vazia É melhor se prevenir Passar a respeitar Arama que sou específico ao contextualizar É só enfermer seu rancor Pro motivo se autocriar No implanto biometria Qualquer um pode atirar Enquanto te induzirem a roupa Pedir esmola Lata de brama no chão Vai ser o telhado da sua escola Vai trabalhar cem anos Pra manter a fauna fora E o salário de quem ganha O triplo chutando uma bola Sou fundação No olho do furacão Fermentando a revolta Pra gerar revolução Cusão Sou fundação No olho do furacão Fermentando a revolta Pra gerar revolução Que som foda família Nossa Embaçado demais O cypher quando agrega Só pessoas que tem Um conhecimento ideológico Muito pesado E Mandam muito foda Fica um bagulho muito louco Eu não sabia que o Vic Estava aí Já vi vídeo deles de batalha Pesado Aí família Se inscrevam no canal deles lá Tá ligado Já vou me inscrever aqui Deixar o sininho ativado Bota fé Esse som saiu Foi dia 27 de março De 2020 Um som pesado Vou compartilhar ele aqui Tá ligado E peço que vocês façam o mesmo Porque um som desses assim É o que tem que ser ouvido Tá ligado Deus abençoe aí família Tamo junto É nóis Deixa o like aí Pra todo mundo aí Fortalecer o canal Siga nós no Instagram Salve Colin MC Tamo junto meu guerreiro Tchau 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 Tchau